Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui de comprinhas e vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. E eu vou começar por isso daqui que eu comprei na Medelar, comprei esse, como é que é, terra adubada, pra botar na plantinha, né, na, eu quero plantar cebolinha, aí eu comprei isso daqui, esse negócio de jogar água, assim, pra minha filha, esse aqui. Chegamos aqui, a Renna vem, vem cá, e vamos, aí, esse daqui, ó, esse detalhezinho aqui, ó, muito bonitinho, manguinha, tamanho 3, e eu fui trocar, né, aí eu comprei no shopping, aí, tá aqui, esse foi o balãozinho dela, ó, achei muito bonitinho, aí eu comprei umas roupinhas pra ela aqui também, e foi na, essa loja aqui, avenida, essa loja avenida, esse vestidinho, olha, é todo floridinho, tá vendo? Sem manguinha aqui, tá vendo? É tamanho, eu acho que ele é tamanho, é tamanho 2P. Também na avenida eu comprei esse vestidinho aqui, ó, que é de flamengo, muito bonitinho também, sem manguinha, fresquinho pra usar, pra andar todo, tamanho 3. E eu comprei umas blusinhas pra usar, ó, essa, que nunca é demais, essa aqui, muito bonitinho, essa outra rosa aqui, que essa daqui é mais escura, e essa daqui é mais clara. Essa daqui também, branquinha, e essa daqui que é nessa loja aqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, cheirinho de criança aqui, ó, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e os valores, e os valores certinho. E eu comprei essa blusinha aqui também, ó, branquinha, básica, pra usar, né, vou usar no aniversário dela aqui, ó, é, somente pra dar umas fotos dela, né, aí eu fiz esse vestidinho aqui, de manguinha, assim, bem tropical, bem verãozão mesmo. Bem verãozão, muito bonito de verãozão, né, gente, me desculpa, e é tamanho, tamanho 2. E ficou perfeitinha, ficou muito bonitinha, uma gracinha dela. Eu comprei esse óculosinho aqui também, ó, na lojinha, olha, mentira, vou tirar foto dela. Esse aqui foi na Góia, foi na Góia. E eu comprei um presentinho pra mim, né, lógico, claro. Amei, nossa, comprei nesta loja aqui, ó. Cadê? Um ano, um ano. Essa loja, né, no chino. Chegamos aqui, ó, no shopping. E, olha que linda essa decoração, vamos ver. Olha que linda. Olha que linda. Vai pra procurar os fios, ó. Cara, vai ver. Vai pra procurar os fios, ó. Olha, vai pra procurar os fios, ó. Olha, vai pra procurar os fios, ó. Olha, vai pra procurar os fios, ó. Tô me presenteando aqui, ó, com óculos no Chileans Vins. E aqui, a gatinha tá aqui, né? Gatinha. Olha que lindo. Comprei um tipo desse daqui, aviador. R$199,00. 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 Olha. Os relógios. Que lindo. São lindos. R$199,00. 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 Desse. Aí eu comprei outro. E eu comprei... Claro, né? Fui lá. Não pude deixar de comprar... Um shopping praia da costa. Comprei este. Óculos. Amei. Amei, amei, amei. Eu vou deixar os valorzinhos aqui. Aí veio esse saquinho, né? Pra colocar. E veio esse lencinho aqui, que tem a marca deles também. E esse óculos aqui é... É a peça única. Não tem mais... Quando a pessoa compra, é exclusivamente. É uma peça única só. Não tem outras peças. Não tem mais de duas peças, não. Então, eu comprei esse óculos aqui. Que eu amei, amei, amei. Amei. E meninas, eu vou mostrar também... Esse daqui que eu comprei, ó. Nessa lojinha aqui, ó. Que é o mercado de preço baixo. Lá na Lindenberg, né? Comprei essa filha aqui, ó. Botinha. Eu comprei essa parte aqui. Olha. Vamos ver se ela é boa. Ela é assim. Calo preto, né? Esse aqui. Agora eu comprei isso daqui... No mini preço. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei esse brinquedinho aqui. Espera só um pouquinho. Eu comprei esse brinquedinho aqui, ó. No mini preço. E... Eu comprei. Eu comprei esse brinquedinho. Eu comprei uns... Eu comprei. A garotinha, a tartinha, verde e amarelo, aí vem a baleia, e vem a cannejozinha e a ocarina. E esse menina, eu comprei esse caderninho aqui, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, simplesinho, e eu só encartei, coloquei papel aqui com o Tati, ficou assim, tá vendo? Eu gostei dele aqui, eu não sei quantas páginas que ele tem, mas ele assim, pequenininho, só pra não poder levar na minha bolsa. Vou poder fazer as anotações do canal, pra não poder saber umas ideias, né, pra esse ano agora de 2021, vai ter muitas novidades. Tem mais uma. Se tem gostado, clique no gostei, se inscreva aqui no canal, e até mais. Tchau. Tchau mais.